De uma bênção, e no palco do Fantástico, a Ângela Maria homenageou o amigo de uma vinteira. Ideal pra você, o que a gente desconta na comida quando tá triste? A ciência explica. E as gravações que revelam o que aconteceu na misteriosa noite oficial dos jovens, trinta anos atrás, aqui no Brasil. Sabe, boa noite, bem-vindo, fez de mão do cheiro do Flamengo. É reportagem especial, é fantástico, é a manhã depois do saustão, você vai ver. Eu entrei para o BR para criar mecanismos legais, que venham a corrigir injustiças, evitar que responsáveis não paguem por seus atos. E como mulher, e mãe, tenham encontrado o ego que você tem no trabalho. A mulher só quer o reconhecimento...